Pera, pera, pera. Antes de começar o vídeo, tu clica no like, porque aí já vai estar ajudando, correto? Likezinho, likezinho. Beleza. Like dado? Agora vambora pra explicação. O Crono tá na polêmica. Como assim? Será que vai ser o cara mais roubado do Free Fire? Será que não vai ser? Será que tá justo? Não tá? Será que Free Fire virou um Pay to Win, mano? Pagando pra poder se dar bem? Bom, a Garena me disse que o Crono vai custar 1 Dima, mano. Então se ele vai custar 1 Dima, ele vai ser quase que gratuito. Então quem quiser ter, vai poder ter. Mas agora a gente cai no segundo Dima. O Crono tá muito apelão, assim. Você pode pensar que você usa um escudo que fica 9 segundos invulnerável. Quase que invulnerável. Ele segura 600 de vida. E ao mesmo tempo você pode atirar lá de dentro. É uma coisa que você tem que se preocupar. E parar um pouco pra pensar. Talvez se não pudesse atirar de dentro, seria mais justo. Tá ligado? Porque pelo menos você não ataca nem defende. Mas você se defender e atacar, fica realmente pensativo. E nisso, pra tirar esse negócio que tá engasgado, que será que ele é bom, será que ele não é? Eu decidi jogar uma partida buscando fazer mais de 20 kills. Como assim, Crono? Como você vai matar quase 50% do mapa? Você consegue fazer isso? A gente vai descobrir hoje, tá ligado? E nessa partida aqui, eu espero que eu dê o máximo de mim, mano. Eu espero que fique coisa boa. E eu vou pegar carro, vou ruxar. Eu vi onde tem gente... Eu vou... Mano, eu vou aplicar bala. E vai ser assim. Eu vou evitar lootear. Eu vou meter o lobo, mano. Então, se você gostar desse tipo de gameplay, a meta são 300 mil likes pra eu fazer mais vezes. Já é? Se a gente ganhar 300 mil likes e vocês me ajudarem a bater trezentão, eu vou ficar felizasso, tá ligado? E principalmente se vocês se inscreverem, mano. Porque eu vi que mais da metade do meu público que me assiste fialzão não é inscrito. Mano, eu tenho sonhos, né, cara? De chegar a 10 milhões de inscritos aqui. E vocês podendo se inscrever pra me ajudar, vai ser da hora, mano. Então, bora pro videozinho aí. Espero que vocês se divirtam. E eu vou deixar uns codiguinhos aqui, mano. Em algum lugar do vídeo, durante ele. Pra você poder pegar. E é codiguinho do Crono. Já de graça pra você, beleza? Então, quem pegar, me marca no Instagram, que é arroba serolzeira. E vambora pro video. Bora passar o quê, meu parceiro? Passar o quê? Passar o serol. Vambora! Muita gente. Bananão. Caralho, bananão. Tu vai me matar ainda, bananão. Caralho, bananão. Peguei a arma do jogo pra trocar contigo. Sai, 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 sai da aberta, sai da aberta, sai da aberta. Bananão. Pesa boa, negão. Me deixou full tudo no ódio. O que é esse cara que tá aqui embaixo? Túnel? O cara lá embaixo, tem um cara no túnel. Vou matar o do túnel que é mais fácil. O doido rajadão. É o rajadão. Já tá vindo pra cá, ó. Vou lá buscar aquele cara ali agora. Vamos lá apagar aquele cara ali rapidão. Tem outro vindo pra cá, ó. Ó, 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 ó. Um monte de cara aqui, velho. Olha, ó, um aqui em cima e embaixo. Apaguei um. Já vem pra cá. Papo. Que isso, negão? Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Cara, e como os caras arrumam tanta granada, mano? Eu não arrumo tanta granada assim se eu procurar. E olha que eu quero aqui toda hora, hein, mano. Louco, mano. Miserável. Vamos olhar ali, ali. Oh! Invertido em minhas armas, doidão. Angão é um lugarzinho cansado, tá ligado? No máximo vai ter um cara, mas eu quero que aquele já voa logo pra observa. Então, vou usar o meninão pra correr, pra adiantar, ganhar tempo. O que eu puder fazer pra ganhar tempo eu vou fazer, mano. Que agora é a hora de tentar fazer 20 kill, ó. Tem cara em hangar. Tem um que tava na chupetinha, morreu agora. Um. Um kill é meu daqui, pelo menos, ó. Tá lá. Paradão. Esse cara, pra ele ter corrido pra cá, ele tá... Não. Ele quer morrer mesmo. Ele é louco, só. Levanta, miserável. Pra tomar coquinho. Aí, ó. Nossa, acabou a bala. Ele ia morrer agora. Ele é louco, chat. Ele é louco, chat. 6 kill, 34 vivos. Tamo bem, mano. Tamo adiantado. Talvez eu consiga achar alguém aqui em cima do morro, tá ligado? Porque... É safe puxando aqui pro lado de Bima ainda. Os pessoal ficam muito aqui em cima com medo de descer lá. Tem um cara aqui na minha direita. Vou tentar matar ele. Não, não. Não vai embora, não. Mano, eu vou te perseguir. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo, mano. Será que... Será que eu acho ele aqui na ponte ainda? Ah, opa, achei. Boa. Bora, 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 bora. 7 kill, 7 kill. Vambora, chat. Clock, eu imagino que não tenha mais ninguém. Factory. Deve estar cheio de gente lá em cima. Mas lá em cima não tem como quebrar os caras. O que é isso? Tá se matando lá? Não, 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 não. Vamos parar, vamos parar. Já era. Joga gelo, joga gelo, joga gelo, joga gelo, joga gelo. Joga. Mano, batico. Não. Calma aí, cara. Vai se matar lá, você tá atrapalhando. Mói, 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 mói. Boa, boa, boa. Agora sim. Agora eu foco nesse daqui de baixo. De lá tá seguro. Tô arrustando de a cabo mesmo, mano. Tô louco. O homem que endoidou pra poder farmar kill nesse mapa. Agora eu vou buscar aquele lá. Lá em cima. O cara que tava aqui, cadê ele? Não foi nem pra lutear não, bebê? Ele quebrou, mano. E aí, onde vocês acham que ele foi? Mais um carro. Eu achei que não ia dar render, mano. Esse cara tá morto. Ele é louco. Vou rushar de AK de novo. Para de jogar bomba, burro. Coisa, tomei um damagezinho, né? Ele tá no drone. Opa, chamar... Opa, aqui primeiro. Aquele cara lá que faltou. Chamaram o drop lá. Tentar matar esse cara rápido. E no drop depois. Tá de carro? Nossa, é a partida que só tem carro, mano. Essa partida só deu carro, mano. Vamos aqui, o 18 vivo. Vamos embora. Continuar o ritmo acelerado, mano. O drop. Onde foi o drop? Lá em mais elétrica. Beleza. Vamos pra mais elétrica. Não tem ninguém. Mais elétrica vai ter um cara mais ou menos vindo fora do gás. Essa reta aqui, ó. Só patrulhar aqui que eu acho ele. Olha ali a luz do drop dele. Guarita também. Ou é? Negão, você tá aqui? Tudo de você. Não tá, né? Tá bom. Tá, tá. Tá. Tá, mano. Bom. Bom. Bora. Tinha mais um, não tinha? Ou era esse cara que chamou o drop? Tinha mais um. Bora. 13, 14. 13, 14. Bora, bora, bora. Continua, continua. Ritmo insano. Não para, não. Andando igual o hack, né, mano? O hack que anda assim. Fica dropando nos outros e matando. Coffee. Tem cara da coffee na sala, mano. Se esse cara da coffee me matar, ele tá expulso. Ele é louco, mano. Ele não é nem louco de me atirar no patrão. Olha o cara aqui, igual um rato. Mano, como eu não tô pra brincadeira, com todo respeito aí a você. Tem um cara ali embaixo, ó. Porra, mas aquele cara lá tá me quebrando. Da direita, lá, ó. Tem que zerar fight. Aquele cara lá me quebrou. Me deu muito tiro. Ah! Passei, mano. Isso, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, sai quebrando. Agora eu te mato. Caraca, mais carro. Que isso, mano? Mais cara lá, ó. Só tem carro nessa partida. Mataram um aqui. E o cara daqui, mano? Oito vivo. Eu perdi muito tempo ali por causa daquele cara na lateral, mano. Bora, 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 bora. Subiu o Guareta 1, que eu já vi ali na direita, ó. Tá, não deu pra matar, mas tá bom. Vamos seguir nossa caminhada, mano. Dá pra matar pelo menos aí. Deu mole. Tomou muita. Ele viu alguém, mano. Ele viu alguém. Tem que achar esse cara que ele viu. Tá aqui na região. Pior que eu tô ponta de safe, cara. Onde será que ele viu alguém? Será que foi eu que ele viu? Não, ali. Ele viu esse aqui, ó. Mais um. Olha quanto veículo destruído aqui nessa área. Você tá louco. Vai ter gente em cima da Factor que vai pular depois, se pá. 15 kills, mano. Bora, 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 bora. Cadê vocês? Cadê vocês? Não. Não dá pra pular, não, né? Não dá pra isso, não. Não dá pra pular, não dá pra pular. Não dá pra pular, não dá pra pular. Não dá pra pular, não dá pra pular. Aí é esse cara de Bart, mano. Escondido, tá ligado, mano? Na ranqueada, mano. Nem era pra valer, cara. Aí eu perdi, mano. Por causa dele, cara. Caraca, mano. Que isso, mano? É cara não, mano. É que isso. Que cara... Não, mano. Não quero falar sobre isso. Gente, eu vou encerrar a live, mano Eu vou embora Tô muito chateado Vou embora, mano Não tenho condições de continuar a live depois disso Miserável Depois dessa gameplay aí, não tem como mais, mano Acabou a noite pra mim Jogador, espero que você tenha gostado aí, né, cara O parceirinho atrapalhou a nossa gameplay Não deu pra fazer mais de 20 Mas eu acho que do jeito que tava indo ali Dava pra fazer muita e muita kill ainda Eu entreguei a paçoca, na verdade a Barret, né, cara A gente já fez vídeo falando sobre ela É uma arma aí que tá um pouco desbalanceada Na minha opinião, na minha humilde opinião, né Mas tá no jogo é pra usar É isso aí E aqui tão os codiguinhos, mano, que eu prometi Ó, editor Aí, ó, bota aí um montão de codiguinhos pra eles aí, editor Montão Enche essa tela de codiguinho aqui, mano Enche, enche, pode lotar E se você quiser mais codiguinho aí, mano Gratuitamente Pra ajudar você que não tem skins nem condições de conseguir codiguinhos Vai no meu Instagram, que é Arroba Ser Alzeiro O editor vai colocar aqui embaixo, aqui, ó Só você abrir o Instagram Procurar Arroba Ser Alzeiro Eu sou verificado lá Tenho quase 6 milhões de seguidores Você me segue lá, mano E acompanha, porque diariamente eu solto muito codiguinho Como eu tô o tempo todo trocando ideia pelos stories Toda hora eu jogo umzinho ali Boto um escondido aqui, um ali Então você me acompanha no Instagram Te ajuda bastante aí Além de você me conhecer um pouco mais da minha vida Você também poder ganhar coisas dentro do jogo aí Tá sempre por dentro também, né, mano? Porque Instagram, o contato é mais rápido Então, meu parceiro Beijão no coração de vocês Deixa o like antes disso aí Se inscreve Assistiu o vídeo anterior? Assiste, mano Que os vídeos aqui é só gameplay de qualidade Se não for de qualidade, nem vai estar aqui É nó, meu parceiro Até mais, meu parceiro Deixa o like antes do vídeo Tchau 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 Tchau